Eu contenei a minha alma, a solidão me cativei Mas cansei, foi então que por você me apaixonei O amor veio pra ficar Cansei de tropeçar em Deus Que não vem ficar do meu lado, vendo o dia passar Vem ficar do meu lado, eu sinto a tua falta Esperei dos sete luzes por você Por você Encontrei Em teus olhos o amor que eu sonhei Eu mergulhei Foi então que por você me apaixonei O amor veio pra ficar Cansei de tropeçar em Deus Que não vem ficar do meu lado, vendo o dia passar Vem ficar do meu lado, eu sinto a tua falta Esperei dos sete luzes por você Não demora Não demora, eu espero ter você aqui Não demora, eu quero ter você inteira só pra mim Que não vem ficar do meu lado, vendo o dia passar Vem ficar do meu lado, eu sinto a tua falta Esperei dos sete luzes por você Porque não vem ficar do meu lado, vem ficar do meu lado Vem ficar do meu lado, eu sinto a tua falta Esperei dos sete luzes por você Esperei por sete luzes por você Esperei por sete luzes por você